Meu nome é José Eduardo Santos, sou professor titular de Ecologia do Departamento de Hidrobiologia da Universidade Federal de São Carlos. Nossa linha de atuação em pesquisa, junto à nossa função de docente, é na área de conservação da biodiversidade e ecologia de paisagem. Traduzindo em termos mais específicos esse tipo de pesquisa, é trabalhar justamente com o que nós chamamos de conservar remanescentes florestais na paisagem, naquilo que nós chamamos de área ocupada por diferentes tipos sendo com que as áreas ocupadas por vegetação natural, elas consigam de algum modo manter a flora e a fauna, no sentido de proporcionar o bem-estar humano para a própria sociedade. Na ecologia de paisagem e conservação da biodiversidade, ela é uma abordagem que nós chamamos bastante ampla e ela integra efetivamente o que nós chamamos de o sistema natural junto com o sistema social. Ou seja, nós estamos estudando a maneira como o ambiente natural continua presente em uma determinada região, e como ele reage em relação às ações desenvolvimentistas, às influências humanas que ocorrem em relação ao território que nós estamos vivendo. É caso similar o que acontece com o que nós chamamos aqui do campus da Universidade Federal de São Carlos, onde nós encontramos desde o um exemplo do ambiente ocupado por vegetação natural, do ambiente ocupado por áreas, florestas de algum modo de pinos e eucalipto, áreas plantadas e também as áreas construídas e os ambientes aquáticos. E isso tudo representa uma ocupação diferenciada em função dos interesses da própria sociedade. Cada tipo de ambiente, de algum modo, sofre essa interferência do interesse humano. Eu posso usar determinada região para conservar, eu posso usar uma determinada região para explorar, fazer um plantio agrícola, um plantio agroflorestal, ou eu posso usar a região para ampliar as áreas urbanas. E dentro dessa diferenciação, eu controlar, eu posso fazer o gerenciamento no sentido de obter a melhor distribuição possível de tipos de usos para garantir efetivamente a qualidade de vida e a qualidade do ambiente. Para se fazer esse tipo de análise, se usa como ferramenta as imagens satélites. Imagens obtidas por satélites que passam, de algum modo, monitorando todo o globo terrestre. Nós usamos imagens Landsat, que nós chamamos, obtidas através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos. São imagens gratuitas, muitas de alta resolução. E é possível, então, através desse mecanismo, obter imagens de um tempo bastante anterior ao que nós estamos, de mais de 50 anos anterior ao que nós estamos, para fazer justamente a trajetória de como ocorrem as chamadas mudanças na paisagem. E todas essas mudanças que ocorrem são efetivamente produzidas através das atividades humanas. Temos nesse estudo nos dedicado muito mais, não só a ambientes culturais, como é o caso da Universidade Federal de São Carlos, mas também há ambientes que são estritamente criados, através da legislação, para a conservação de ambientes naturais, que são as chamadas unidades de conservação. Praticamente, duas delas, daqui próximas de São Carlos, são objeto de vários estudos de alunos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Gradação em Ecologia e Recursos Naturais. Uma delas é a Estação Ecológica de Jataí, situada a 90 km de São Carlos, no município de Lisantônio, e a outra é a Estação Ecológica de Tirapina, situada próxima aqui de São Carlos, bem mais próxima, a 30 km de São Carlos, no município de Tirapina. Então, o que nós fazemos é estudar as informações das mudanças que ocorrem na paisagem, em termos do... para, de algum modo, garantir o que nós chamamos de elaboração de um plano de manejo que permite o gerenciamento desta unidade para que ela possa cumprir efetivamente o seu objetivo, que é a conservação da biodiversidade. para que nós possamos resguardar e manter exemplares da flora e da fauna para garantir com que as gerações futuras possam ter acesso a esses bens e serviços proporcionados pela biodiversidade. e até a próxima!